Fala pessoal, tudo tranquilo? Começando mais uma entrevista. Dessa vez vamos entrevistar Lucas Costa, jogador brasileiro que joga no Robin Hood do Suriname. Ele que já joga lá há muitos anos e está bem próximo de se naturalizar pela seleção do país. Então essa é uma entrevista exclusiva em parceria do podcast Bola para o Mato com o canal MFTV. Então se você não conhece o canal MFTV, curta transmissões de futebol ao vivo de futebol alternativo. E se você não conhece o podcast Bola para o Mato, acompanhe onde a gente faz um podcast muito interessante sobre futebol. Então é isso aí, confiram a entrevista com o Lucas Costa. Beleza, então vamos começar. Então vamos lá Alan, você que é um jogador de futebol, você é um meio campo, né? Atualmente você joga no Robin Hood do Suriname. Mas primeiramente, você está no Brasil agora, mas antes você estava no Suriname. Como é que estava a situação do coronavírus por lá? Rapaz, antes de eu vir de lá, só não tinha começado a pandemia, né? Eu vim em fevereiro, estava no começo, mas quando eu cheguei aqui, depois de um mês, já começou lá a Covid-19. Acabou, infelizmente, acabou o pessoal da federação poupitando que tinha que encerrar o campeonato essa temporada, né? Mas talvez a gente saiu e deram o título para a gente, porque a gente estava na frente. Tava muito ponto na frente do segundo, ponto corrido. Mas acabaram dando o título desse ano para nós. Aí deu como encerrado, para voltar só em agosto. Sem parar a pandemia, né? Ah, show de bola. E, cara, fala um pouquinho melhor da tua carreira. Quais clubes você passou até chegar no Suriname? Rapaz, a carreira foi, como estou jogando, foi um pouco difícil, né? Mas, tendo fé em Deus, Deus conseguiu abrir essa porta lá. Eu comecei em 2015 jogando aqui em Belém. Profissional, primeiro ano. Eu joguei pelo Tiradentes. Depois do Tiradentes, eu fui para o São Raimundo, Santarém, no Pará. Depois eu voltei para Belém, fiquei no Remo. Depois do Remo, eu joguei na Nandeua. Aí depois apareceu a oportunidade de ir para o Suriname. Chegando lá, no Suriname, eu apareci no Nissan. O primeiro time que mandou me buscar foi o Nissan. E, desde lá, eu joguei no Nissan. Joguei lá no Nissan, no Porto Passi. Joguei no Inter, no Gotapu. Joguei no Happy Boys. Aí teve a oportunidade de eu ir embora para a Tailândia. no Bangkok, jogar no Custom, na terceira divisão. Aí, de lá, eu voltei para o Suriname, que minha esposa estava me aguardando lá. Chegando lá, o treinador que foi do Nissan, no primeiro ano, que me viu. Conversou comigo e botou para me conversar com o Wilson, com o diretor lá do Robin Hood. Aí eu acabei optando de ficar no Robin Hood, porque eu tinha a Coca-Cola no outro ano e podia aparecer. Graças a Deus, treinei forte e Deus me abençoou. Eu pude fazer gol nas oitavas, nas quartas. E, na final, a gente conseguiu levar o título para o Suriname. Depois de 30, 35 anos sem um time do Suriname ser campeão, o Robin Hood conseguiu fazer isso de novo. Show de bola. Daí você estava no Brasil e aí veio uma oportunidade para tu jogar no Suriname. Como é que apareceu essa oportunidade para tu poder ir para lá? Porque é bem alternativo, né? É. Rapaz, esse aí foi o rapaz lá do Suriname que a gente tinha no time, que era marido da minha prima. Então, a minha tia, mãe dela, acabou falando de mim para ele. Aí ele falou, me passa o número dele. Acabou passando o meu número, eu passei o meu vídeo para ele. Aí já mostrou para o treinador. Aí acabou ele vindo aqui em Belém e me veio jogar bola. Aí ele me veio jogando e falou, rapaz, você tem passaporte? Eu falei, eu não tenho, né? Ele falou, então, domingo eu vou para o Suriname, segundo eu ponho dinheiro na sua conta, você tira o passaporte e a gente vai reitar para tu ir. Graças a Deus, deu tudo certo. Chegou lá, eu pude dar o meu melhor e ganhar isso para mim no meu futebol. Na minha estreia lá, eu fiz quatro gols no Homestoso que teve lá. Na época eu tinha o cabelo igual do Neymar, mauricano, na época que nasceu. Aí a gente fala, ah, Neymar chegou, Neymar, Neymar, Neymar. Não, não é Neymar não, é Lucas. Ele me conhece muito como o Lucas lá. E botaram o Lucas da Costa, que foi na Coca-Cola. Graças a Deus, ele me reconhece muito bem lá no Suriname. Onde eu passo, eu tenho amizade, tenho bom reconhecimento lá na cidade, no país. Show de bola, cara. Mas assim, como é que foi os teus primeiros dias, já que tu teve que trocar de país, né? Tu morava no Pará e aí do nada tu teve que ir para o Suriname, um país, pelo que a impressão que a gente tem do Suriname é que é um país... É claro que a gente também acaba recebendo pouca informação sobre esse país, mas ele é um país bem diferente do Brasil ou não. Como é que foi esses teus primeiros dias, tuas primeiras impressões lá no Suriname? No primeiro mês, foi muito difícil, porque a gente teve que sair do Brasil para lá, para sair da pitaca, comida de lá, que é muita... O alimento é muito doce, frango doce, pimentado. Foi meio ruim, os primeiros três meses, mas também tem muito brasileiro lá, que é a cidade que trabalha com muito minério, negócio de garimpo. E tem muito brasileiro lá. Aí depois que eu fui pegando amizade, eu fui me acostumando, me apaixonando pela cidade, né? Pelo país. Vai ver que eu estou completando já seis anos que eu estou lá e não quero vir. Agora que eu vim para cá, para o Brasil, aí me acostumei de novo e agora não quero ir e voltar mais para lá, só para defender a seleção. Pô, que legal, cara. Mas assim, quais outras diferenças que tem do Suriname para o Brasil? Você citou aí a questão da comida, mas quais outras diferenças de você morar lá e morar aqui no Brasil? É... Segurança. Muitas coisas diferentes tem lá. Você anda calmo na rua. A hora que você quiser andar na rua, você pode andar tranquilo, essas coisas que ninguém mexe. Como aqui no Pará é muito perigoso. Não só aqui, tem várias partes que é perigosa, né? Mas lá você anda tranquilo com essas coisas, você vai... E lá não tem negócio de praia, só é negócio de piscina. A praia mais... Tem mais perto que você tem que viajar, que é para a ilha do Caribe, né? Que a Suriname faz uma parte da ilha do Caribe, só que... Eu falo que eu viajei para Curaçao e a ilha do Caribe é tudo água meio azulada. Só lá no Suriname que a água é meio preta. Falei, por que essa parte aqui que é diferente? Que era para ser a água da mesma cor, que é a parte do Caribe, né? Mas o resto das coisas é tudo tranquilo, graças a Deus. É uma cidade boa de viver. E como eu te falei que... Lá mexeu comigo e... Eu comecei a treinar com o treinador da seleção a partir de manhã e ele conversou comigo. A gente está ouvindo aí... Esse ano que parou, foi a eleição de lá e saiu o presidente. O treinador está na Inglaterra, ele é o treinador. Só que naturalizou também em Surinamense. Tô esperando ele voltar para que faça endireitar meus documentos para me defender as esforças do Suriname. Pô, show de bola. Daqui a pouco a gente já vai falar sobre essa questão da possibilidade de você jogar na seleção. Mas ainda falando sobre o país, você passou por três ou quatro clubes, pelo que você citou. Esses clubes eram da mesma cidade? Eles eram de lugares diferentes no Suriname? Tem só um que era de fora, que era do interior. Mas os outros três eram da cidade, bem pertinho. Porque lá é uma cidadezinha pequena. Só que tem vibe do interior. O time que eu joguei, um que era de fora do Itamogotapu, era duas horas de carro para chegar na cidade que era do time. Que era em Mongô. E como é que era esse interior? Ele era parecido com o interior aqui do Brasil? Era diferente? É igualzinho. Não é muita diferença não. É igualzinho o interior do Brasil. Só o pessoal, só o campo. Porque final de semana aqui era mais movimentado quando tinha jogo. Quando era um monte de jogo nosso que a gente levava para o interior. Mas depois era só calmo, tranquilo. Show de bola. Show de bola. E como é que é o campeonato do Suriname? Ele é um campeonato que é de pontos corridos? Tem a Copa? Quantos times que jogam? Quantos times que se classificam para o campeonato da CONCACAF? Como é que é? O campeonato do Suriname, quando eu cheguei lá, eram poucos times. Mas agora em 2019, a federação ajeitou e ficaram 14 times. Se não me engano, 14, isso. É pontos corridos. Dois anos atrás mudou para pontos corridos. E tem a Copa do Presidente. Que é decorrer do campeonato. Tem a Bica, que é igual a Copa do Brasil aqui no Brasil. E tem a CONCACAF. Mas só vai para a CONCACAF o que é o campeão. O campeão tem direito de uma chance de ir para a CONCACAF no outro ano. Entendeu? Lá, como eu disse para você, é pequeno. Enquanto um brasileiro chega, o outro está mais tempo lá. O meu modo de ver, quando eu estou lá, que chega um brasileiro novo, eu tento ajudar, mostrar as coisas como é. Eu tento ajudar. E tem muitos brasileiros que jogam lá. E no time, olha, agora, ano passado era só eu no Robin Hood. Aí esse ano chegou mais dois. Só ficou três. E tem nos outros times, tem um. Tem nos outros times, tem três. Quase todos os times lá tem brasileiros, entendeu? Ah, show de bola. E além dos próprios surinameses e os brasileiros, como você citou, tem jogadores de outros países? Tem, da Trinitais da Tobago, tem da Goiânia da Ingresa, tem venezuelano. Eles mandam buscar, mas só pode jogar cinco estrangeiros em cada time. Ah, é verdade. Você atualmente joga no Robin Hood, né? Que é considerado o maior clube do país, com mais títulos e etc. Como é que é a estrutura do clube? Ele é uma estrutura parecida com um dos clubes daqui? Ele tem um CT, um estádio próprio, é do governo? Como é que funciona? Não, lá o Robin Hood tem um CT dele. Mas, três anos atrás, a gente estava parado, a gente estava treinando em outro campo. Mas, esse ano que a gente ganhou a Coca-Cafe, entrou o dinheiro, entrou financeiramente mais dinheiro. E eles estão construindo, estão reformando o nosso CT. Mas, no Robin Hood tem um CT, tudo certinho. Só estão organizando para que esse ano venha melhorar. Ah, show de bola. Mas, assim, pode falar. É o único time que tem CT é o Robin Hood e o Trienval. Os dois maiores times que tem lá, mais antigos, né? E o Léo Vick. Léo Vick, os três maiores times que tem CT. Mais antigos de lá. Show. E o campeonato, assim, ele é considerado... Todos os times, eles são profissionais? Ou tem alguns times que são amadores? Como é que é essa parte? Não. Até o ano passado, a FIFA obrigou os times a serem profissionais. Então, os times que escreveram profissionais foram o Robin Hood, o Trienval, o Intermogotapu, o Léo Vick. E os outros, os dez ou nove, não se inscreveram. Porque não tinha financeiramente para pagar. Mas, esse ano, agora, a FIFA obrigou. Se não inscreverem todos os times para rolar profissional, vão mudar cancelado. Não vão mais ajudar o campeonato de lá. É obrigado a se inscrever como profissional esse ano, entendeu? Todos os times para rolar. É, mas isso foi recente, né? E você já chegou, já tem quase seis anos. E como é que era a estrutura quando você chegou? Se os jogadores eram amadores, treinavam só... Tinha um outro trabalho? Como é que funcionava? Não, quando eu cheguei lá, primeiro ano, os jogadores treinavam de noite. A gente treinava depois das seis. Treinava quatro, três vezes por semana. E a gente brasileiro que tinha que fazer nossa parte por fora. Porque lá, se o time que o brasileiro joga perder, as culpadas não vão nos surinamentos. Vão nos brasileiros, que é o que o salário é melhor. Porque os surinamentos, eles jogam e trabalham, entendeu? Sim. E agora, não. Eles estão organizando, fazendo o contrato direitinho para só jogar futebol, entendeu? De dois anos para cá, que eles estão endireitando. Uhum. E agora, você até citou. Que teve a mudança do presidente. Eu também estava lendo algumas coisas aqui. Que mudou uma série de coisas em relação também à naturalização. Agora, pessoas que tinham uma descendência surinamesa, mas que se tornaram holandeses. Eles agora podem se naturalizar novamente para jogar pela seleção. Não só do futebol, mas também como de outros esportes. E a gente sabe, acredito que você sabe também, que o Suriname tem uma descendência de vários craques. Do futebol, né? O Seedorf, o Davids, o Gullit, o Hasselbank. É... É, o Van Dijk também. Diversos jogadores, diversos jogadores. Como é que foi essa mudança, né? Para... Essa mudança de naturalização. Como você recebeu? E agora, como é que você acredita que vai ser daqui para frente? Rapaz, eu nem... Estava nem no meu plano aqui. Eu ia se naturalizar, mas... Como Deus faz as coisas, né? Do nosso jeito, do jeito que Ele quer. E o treinador trocou o treinador da seleção de lá. E o treinador ia ver os jogos. Como o treinador do Brasil vai acompanhar os jogos do Brasil, né? Estava acompanhando e... Acabou a oportunidade de eu conhecer o atacante do Suriname, que joga na Trindade. O Opaio. Dimitri Opaio. Ele falava... Lucas... Bora treinar. Bora treinar de manhã. Bora na academia. Aí eu fui começando a pegar amizade com ele. E até com ele o treinador também gosta muito dele. E acabei chegando próximo ao treinador. Ele ficou treinando finalização, treino técnico, física. Ele falou, é, você joga demais. Aí começou a acompanhar os jogos do Robin Hood. Aí foi ver eu jogar, jogar. Ele falou, eu não pretendo te naturalizar. Fala aí. Pode ser, treinador. O senhor me ajuda. Aí ele falou assim, eu te ajudo. Assim como... Porque o presidente do Robin Hood é que ele trabalha junto com o presidente do país. Só que ele saiu assim, né? Ele ia endireitar a minha documentação no ano passado. Aí ficou o negócio da eleição e acabou esquecendo. Mas agora já está quase tudo certo para que você, assim que o futebol normalize, seja convocado para a seleção. Não, ainda não está feito o documento. Estamos esperando. Vai entrar um novo presidente agora. Aí o treinador está esperando o treinador voltar da Inglaterra. Ele vai conversar com o presidente para que possa assinar os documentos tudinho para me naturalizar e poder defender as cores da seleção. Esse ano, em 2020, a gente vai disputar a Copa Ouro. E como eu havia falado, mudou essa questão da naturalização. E outros jogadores também podem ser naturalizados. Daqui para frente, então, você acredita que a seleção do Suriname vai meio que deslanchar? Não, não vai deslanchar porque vai ter muitos jogadores da Holanda. Os holandeses vão se naturalizar. O treinador está indo buscar quem tem conhecimento e está indo naturalizar para que a seleção venha mais forte para a Copa Ouro. Talvez ele se classifique para um dia, para a Copa do Mundo. Sim, esperança, né? E também uma outra coisa que eu já vi algumas pessoas falando, já vi algumas matérias na internet é que a Comebol teria um interesse em colocar o Suriname, assim como as Guianas também, para a Comebol. Consequentemente, mais por uma questão política ali, para poder conseguir votos e etc. Mas você acredita que seria positivo incluir o Suriname e as Guianas na Comebol ou você acredita que talvez ainda não seja o momento? Não, acredito que ainda não seja o momento. Vai ter que crescer mais uma forma de profissionais para depois tentar encaixar com a Comebol. Show! Está estruturado, bem estruturado para pegar campeonatos de alto nível, entendeu? Sim, sim. Então agora a expectativa do retorno do campeonato Surinamez é em agosto, é isso? É, em agosto. Se a pandemia parar, é em agosto, se não parar. Mas eu creio que vai parar e vai voltar os campeonatos em uma nova temporada. Show de bola. E assim, como é que é a relação, como é que as pessoas do Suriname enxergam os brasileiros e o próprio Brasil? Eles são, quando chegam brasileiros, logo é uma população muito humilde, né? Mas eles vão, tratam do bem, do melhor. É igual como tu chega no interior, vai da cidade para o interior, o pessoal te trata bem. Assim mesmo que a gente vê os brasileiros, eles tentam dar o do melhor que tem. Eles tratam muito bem os brasileiros, todos os brasileiros que chegam lá e que vão rogar. O jogador não tem aquele negócio de ciúmes, um do outro, de dar grupinho de ciúmes. Eles tentam acolher o brasileiro, porque eles se adaptam mais rápido no futebol deles e que deixa muita alegria para eles. E o futebol brasileiro, ele é assistido no Suriname ou não é muito assistido? É transmitido no Suriname. Tem um canal no Suriname que transmitiu o Campeonato Brasileiro. Pô, bacana. Como é que é o completo da sua frase? Eu, os turinameses são muito ligados nos campeonatos brasileiros. Eles torcem muito pelo São Paulo, Flamengo, tá no áudio, né? Agora o Palmeiras. Ele mandou, traz a camisa pra mim, traz a camisa do Flamengo, São Paulo. Ah, quando eu voltar, traz a camisa do Brasil. E é normal você ver as pessoas na rua usando camisas de time e tudo mais? É normal, é normal lá. E eles usam muito camisas do time do brasileiro. O campeonato do time do Brasil, eles usam muitas camisas lá. Como é que foi, por exemplo, na época da Copa do Mundo? Você talvez deve ter visto em restaurantes, bares, as pessoas assistindo o jogo. Torciam pra Holanda ou torciam pro Brasil? Como é que era? Não, não. Tudo brasileiro. É difícil ter pra Holanda, mas Brasil. Até que a camisa do Brasil já andava. Nos bares, tudo do Brasil. Bandeira do Brasil nos bares. Sino-a-menses brasileira. Como eu te disse, eles são apaixonados pelo Brasil. Sempre que eu tô vendo, eu levo comida pra eles. Ou não, eles falam, Lucas, quando tu vai? Fala, eu vou em fevereiro. Ah, depois que tu for, tu em direito, eu vou pra lá passear contigo no Brasil. São apaixonados pelo Brasil. Bacana mesmo. E o calendário do futebol do Suriname, ele vai... Ele começa em qual momento e termina em qual momento? É temporada cheia ou tem algum momento que não tem nenhum jogo? Não, é temporada cheia. Quase um ano de campeonato. Começamos, vamos ver, agosto. Termina lá, pô, julho, julho. Que nem campeonato europeu, né, então. Mesmo calendário. Mesmo calendário, é. E no meio desse decorrer do ano, aí tem campeonato. Campeonato, aí para a Coca-Cola, fica em abril. Esse ano não teve, mas aí abriu a Coca-Cola. Aí o campeonato lá para, espera o time que vai disputar a Coca-Cola. Voltar. Tem jogo da seleção amistoso, aí vai parando. Tem todos esses... Esses dramazinhos no meio. Aí fica o campeonato certinho. Ano todo dia, calendário. Ah, show de bola. E cara, assim, você que já está há mais tempo num país, você hoje enxerga, por exemplo, você citou agora que o calendário é cheio e tudo mais. Para os clubes, por exemplo, a primeira divisão do Suriname, eles oferecem uma condição de trabalho melhor do que de muito clube pequeno aqui no Brasil? Ou seria o mesmo nível? Como é que é? É, condição de trabalho, financeira, tudo. É melhor, não te digo que é muito, muito melhor, mas é um pouquinho melhor do que aqui nos times pequenos do Brasil. Eles dão financeiro, eles te levam, mandam te buscar, te põe em apartamento, paga o teu salário em dia. E tem jogo que ganha o bicho do jogo, é campeão, eles te ajudam. O que tu precisar, tu vai, pode falar que eles te ajudam. E não tem aquele negócio no Brasil se tu, como os times pequenos, tu perder um jogo, dois jogos, teu salário atrasa. Lá não tem isso, não. Tu perdeu, é normal para eles, só põe as culpas no Brasil, mas todo mês teu salário está lá, certinho. Entendeu? Show de bola. E como é que é a relação do governo com os clubes? Aí é, o governo não ajuda muito os clubes não, é mais o pessoal que trabalha, que tem firma, que ajuda mais os clubes, que dão patrocínio, né? O governo não ajuda muito não, o governo ajuda mais a seleção. Entendeu? As clubes pequenas, mas tudo não, os times, eles ajudam só a seleção. É quem ajuda é os patrocínios que chegam. Entendeu? Ah, show de bola. E aí, como você disse, o seu plano é voltar para poder jogar pela seleção, mas já apareceu oportunidade para voltar para o Brasil nesse meio do caminho? Ou tu prefere continuar jogando no Suriname? Qual o teu planejamento aí, assim que a pandemia acabar? Enquanto eu saí do Suriname em fevereiro, que eu vim para o Brasil, que teve essa pandemia, eu já vim com o plano de ficar no Brasil. Sendo antes que eu já tinha conversado com o treinador e falou, não, não tem problema, vou te ajeitar do teu documento, vou te naturalizar. Eu fico jogando no Brasil, quando tiver jogo eu mando te buscar, porque aqui do Pará para o Suriname é bem pertinho, é uma hora e quarenta e cinco. De voo, é bem na fronteira, é bem pertinho. Então eu estou junto com o empresário aí, o Gabriel. O soft, o soft, o futebol, se não me engano, no Instagram. E ele está tentando ajeitar um clube para mim no Brasil, para me, quando passar a pandemia, para me atuar no Brasil. E tu já tem uma expectativa, assim, é que também uma coisa que eu acredito que possa te ajudar bastante também, é que você pode ser um jogador que joga por uma seleção, né? Então isso pode acabar te ajudando. Já passou isso pela tua cabeça? Isso, é por isso mesmo que aqui no Brasil, você sabe, ser empresário fica reconhecido. E você jogando numa seleção fica mais fácil de o pessoal te reconhecer e abrir as portas do teu público, entendeu? É isso como tem que naturalizar. Show de bola. E assim, ainda falando lá da questão, ainda no Suriname, como é que é a questão, assim, da relação dos torcedores com os clubes? Existe muito apoio, a torcida enche o estádio, tem torcida organizada, alguma coisa assim? Não, a torcida, só um time que tem torcida organizada, mas... Lá eles estão mais, como eu disse, é pequeno, né? Mais parentes que vão pro campo, mas quando é clássico, assim, Robywood, Trenval, Trenval, Léo Victor. O Léo Victor e o Robywood aí lotam pro campo. Ou Inter, Mogotapu, que é um dos times também que é grande. Acontece, esses cinco aí se enfrentam aí, é casa cheia. Ah, show de bola. E também quando... Rivalidade, fica todo mundo junto, torce pro seu time, não tem negócio de brigar, não. Ah, show de bola. E também nos jogos da seleção, né? Isso, enquanto tem jogos da seleção, o Waka fica voltado. O país brasileiro vão torcer, que tem muito brasileiro. A população vai cheia, enche o campo que é pra apoiar a seleção. E você já esteve na arquibancada assistindo algum jogo da seleção? Sim, quase todos os jogos eu tô na arquibancada. Só quando dava o horário que eu ia treinar e dava mesmo o horário do jogo da seleção. Aí não podia faltar, né? Aí ia pro treino, mas eu acompanhava quando eu voltava. Aqui no outro dia passa o reprise dos jogos. Na televisão eu acompanhava. Show de bola. E aí quais seleções, assim, de maior destaque que a seleção jogou, que você viu ali? Eu vi quando eu jogou contra... Foi a última seleção que foi jogar lá na cidade. Foi a Goiânia na inglesa. E eu vi o time jogar contra o Jamaica. A seleção jogou contra o Jamaica. Jogou contra o Guatemala. Tem várias seleções que foram jogar lá. Eu acabei acompanhando. Show... Oi, pode falar. O Haiti. E agora que eles se classificaram na Copa Ouro, que eles vão pegar a seleção mais profissional, que é Panamá, Haiti, Jamaica, Costa Rica, México, Estados Unidos. Entendeu? Ficou muito bacana, muito bacana mesmo. Então, assim, Lucas. Você e o seu Instagram é Alan Lucas Costa, é isso? Isso. Então, pra quem quiser seguir o Alan lá, pra quem quiser catimbar aí o seu time brasileiro pra contratar um jogador de seleção, tá convidado, né, Lucas? Tá convidado. Só botar o Alan Lucas Costa e dar essa força lá pra nós que um dia apareça num time grande no Brasil aí. Mas se tu pudesse escolher aí, qual que tu queria chegar no Brasil? Qual time você gostaria de jogar? Rapaz, é difícil ainda mais. Como diz, eu desde pequeno tá assim. O sonho grande é jogar no São Paulo. Show de bola. Quem sabe não acontece isso mesmo. São Paulo aí que tá há bastante tempo sem título. Quem sabe possa ter a oportunidade de ter um jogador da seleção pra meter um título no São Paulo de novo, né? É. Em nome de Jesus. Amém. Cara, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast. Agradeço muito. Boa sorte aí na tua carreira e que você consiga bastante sucesso. E também agora jogando e ajudando a seleção do Suriname. Então, beleza, pessoal. Essa foi a nossa entrevista com o Lucas Costa, jogador do Robin Hood do Suriname. Ele que falou aqui com exclusividade no canal MFTV em parceria com o podcast Bola pro Mato. Se você curtiu, não se esqueça de comentar aí embaixo, curtir o nosso trabalho e também se inscrever nos nossos canais. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.